O governador do Banco de Itália está preocupado com as consequências que a instabilidade política no país pode vir a ter na economia, em particular na dívida. A Itália vai com alguma probabilidade ter de ir a eleições antecipadas no outono se o governo de gestão, liderado por Carlo Cottarelli, não conseguir que o orçamento seja aprovado. Eleições que podem significar um reforço dos partidos antissistema, a Liga e o Movimento Cinco Estrelas. As nossas condicionantes não são só as regras europeias, mas também a lógica contabilística, a lógica económica intimamente ligada à obrigação que todos temos de não comprometer o futuro das próximas gerações. Aumentar a dívida significa fazê-las pagar aquilo que não queremos pagar agora. A nomeação de Cottarelli segue-se à desistência de Giuseppe Conte depois do presidente Sergio Mattarella a ter votado o nome proposto para ministro das Finanças. Para o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurria, todas estas mudanças políticas vêm do descontentamento das pessoas. Estes resultados mostram que há muitas pessoas dispostas a votar contra. Mas contra o quê? Contra o establishment. O pior caso é aquele em que as pessoas já não vão votar. O protesto mais grave é ficar longe das urnas. O protesto mais grave é ficar longe das balotas. O governo de Estadio Europeo foi, pelo menos, o único...